Bom Shanti, Namastê, seja bem-vinda, seja bem-vinda ao canal da Casa Shanti. Eu sou o professor Afonso e estou aqui para guiar uma aula de Yoga muito especial para você. Hoje eu tenho uma proposta para te fazer, a proposta que eu fiz para os meus alunos aqui. Eu vou repetir praticamente a mesma aula que eu dei na última aula aqui do canal. Por que eu quero fazer essa experiência com você? Geralmente as nossas aulas, cada uma, são diferentes das outras, né? Mas eu quero que você repita a mesma sequência, para você perceber em você que você muda. Você faz a mesma postura, você faz a saudação ao sol, a postura é a mesma, a técnica é a mesma, mas você é outra pessoa. E aí depois que terminar a aula, eu vou vir aqui de novo para te lembrar, para deixar um comentário ali, relatando como que você se sentiu, repetindo a mesma sequência que a gente fez na última aula. Você ainda não fez a última aula que eu postei? Então, deixa essa aula guardada, faz a última, é só você ir lá e ver qual foi a última aula que eu postei, faz ela, aí depois você vem para essa aqui. Combinado? Gente, uma boa prática para vocês, nos encontramos no final da aula. Até mais! Namastê! Então, nós vamos dar início à nossa prática, ouvindo vocês a sentarem com a coluna bem alinhada, trazendo as mãos unidas diante do peito, palma com palma, os antebraços paralelos ao solo, para iniciarmos a nossa prática entoando o mantra OM. Quando nós entoamos o mantra OM, nós atraímos para perto de nós as boas energias, os mãos fluidos, atraímos a boa sorte, atraímos os olhares dos deuses para a nossa vida. Então, inspire bem profundo pelas narinas. OM 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 então nesse momento procure se conectar com sua respiração observando sua respiração sentindo, percebendo o ar que entra no corpo o ar que sai do corpo e aos pouquinhos percebendo como a sua mente se acalma como a sua mente se tranquiliza à medida que você se conecta com sua respiração com a mente assim mais calma mais tranquila nós damos início ao nosso Pudya a transmissão de energia através de visualizações com seus polegares toque o centro do peito e depois abaixe um pouquinho a sua cabeça em tom de reverência levando a sua cabeça em direção ao seu coração energético levando a sua cabeça em direção ao seu Anahata Chakra que é o Chakra Cardíaco comece a mentalizar que aí do centro do peito e das suas mãos surge uma nuvem de luz brilhante na cor verde a cada inspiração mentalize que essa energia verde brilhante do centro do peito fica mais forte e a cada exalação mentalize que essa energia verde brilhante se expande envolve todo o seu corpo ao entrar em contato com seu Anahata Chakra com o Chakra Cardíaco e visualizar essa energia verde brilhante mentalmente você pode convidar as pessoas que você ama pode convidar os seus familiares principalmente os seus antepassados para participarem da prática com você através do seu DNA muitos dos nossos antepassados tinham algumas outras preocupações na vida buscar comida buscar abrigo buscar segurança talvez não tiveram tempo para praticar yoga para meditar mas eles vibram em cada uma de nossas células através do nosso DNA e podem usufruir os benefícios da nossa prática volte então a alinhar a sua cabeça visualize surgir no centro da sua testa no ponto entre as sobrancelhas região do Anahata Chakra terceiro olho um pequeno ponto de energia na cor de laço brilhante com seus polegares toque o centro da testa estimulando o Anahata Chakra ponto de equilíbrio ponto de equilíbrio de intuição e de espiritualidade a cada inspiração mentalize mentalize essa luz lilás ficando mais forte e a cada exalação mentalize que ela se expande ao seu redor e envolve todo o seu corpo ao tocar o centro da testa você pode realizar um sankalpa você pode fazer um pedido um agradecimento colocar uma intenção um propósito para a sua prática e você pode também mentalmente convidar o seu mestre ou seus mestres para estarem presentes acompanhando a sua prática de yoga se você tem algum mestre convide-o se você não tem convide qualquer ser que conviva com você para participar da prática de forma energética talvez uma criança um animalzinho até uma plantinha pode ser um grande mestre para você mas caso você tenha alguma religião você pode se conectar com seus guias seus orixás seus mestres como você se sentir à vontade e aos pouquinhos a se conectar com essa espiritualidade mentalize surgir no topo da sua cabeça na região do Sahasrara Chakra uma energia na cor branca leitosa brilhante com os seus punhos toque o topo da sua cabeça e ao tocar esse ponto estimulando o seu sétimo chakra o Sahasrara Chakra você entra em contato direto com a fonte criadora de tudo que você pode dar o nome de Deus o universo a vida convide essa fonte criadora para estar presente durante a sua prática para estar presente durante todo o seu dia com você faça mais uma inspiração profunda e ao exalar com seus polegares toque de novo o centro do peito e nesse momento mentalize como se você fosse um grande sol brilhante e vai expandindo essas energias verde, lilás e branca ao seu redor preenchendo toda essa sala circulando envolvendo cada pessoa presente nesse espaço criando entre nós um elo de amizade de companheirismo e um grande campo de força e de união vai expandindo mais essa energia brilhante expanda também o seu campo aurático que mentalize essas luzes envolvendo todo o nosso planeta sinta-se conectada com tudo o que existe Loka Samastá Sukino Bhavantu Loka Samastá Sukino Bhavantu Loka Samastá Sukino Bhavantu que todos os seres sejamos livres e felizes que todos os seres possam usufruir da nossa prática e da nossa disciplina por estarmos aqui e agora na próxima inspiração abra os seus olhos e quando solta o ar junte o dorso das suas mãos diante do peito na próxima inspiração eleva os braços une a pontinha do polegar a pontinha do indicador e ao exalar entrega as suas mãos sobre os seus joelhos os cotovelos bem alongados os dedos das mãos também a coluna bem alinhada fazemos o nosso Pranayama exercício de expansão da bioenergia do corpo comece soltando todo o ar do seu corpo esvaziando completamente os pulmões ao soltar sinta que seu peito esvazia esvazia também o abdômen levando seu umbigo lá na direção da sua coluna e agora a gente vai inspirar em três vezes então vem junto comigo inspira segura um dois inspira segura um dois inspira vai agora no máximo da sua capacidade o máximo de ar que você conseguir puxar segura um dois e solta o ar bem devagarzinho de forma silenciosa sentindo o alto dos ombros o peito e o abdômen esvaziar completamente novamente inspira segura inspira segura inspira no máximo da sua capacidade segura e solta o ar bem devagar silenciosamente de forma consciente vamos repetir inspirou um dois inspirou um dois inspire um dois e solta o ar bem devagar você vai repetir você vai repetir esse exercício agora no seu ritmo no seu tempo percebendo os benefícios que esse pranayama traz pra você mais atenção mais foco mais prana mais vida mais energia clareza clareza mental tranquilidade mental introspecção é importante é importante que você como um yogi um yogini todos os dias se dedique alguns instantes pra fazer um pranayama pra obter mais energia obter mais prana acalmar a mente encher o coração também de gratidão pela capacidade de respirar na sua próxima exalação finalize o pranayama abre os olhos ao finalizar desfaça o mudra leve suas mãos lá atrás do corpo a mão direita segura no punho esquerdo vamos fazer um kriya um exercício de purificação o yoga mudra o gesto do yoga pelas narinas faça uma longa inspiração bem profunda e soltando o ar flexione o tronco a frente desça o máximo que você puder se conseguir encostar a testa no solo encoste se você não conseguir vá até onde é possível ir e segure com os pulmões vazios o abdome bem contraído lá embaixo apertando o umbigo pra dentro e contrai também os sínteres com bastante firmeza o anal e o genital sem respirar aí embaixo inspire elevando o tronco e quando exalar relaxe os ombros e faça algumas respirações profundas e tranquilas repetir esse exercício inspira profundo solta o ar flexione o tronco desça a frente desça o máximo que você puder e segura embaixo com os pulmões vazios o abdome contraído contrai os esfíncteres anal e genital assim a gente vai estimulando os nossos bandas os fechos energéticos do nosso corpo inspira e expira elevando o tronco exale relaxando os ombros faça algumas respirações tranquilas aqui no alto terceira vez inspirou solta o ar solta o ar desça o tronco a frente eleva o seu tronco inspirando exala relaxa os ombros respira com calma com tranquilidade você já vai percebendo os benefícios da tranquilidade mental como que o sistema nervoso se acalma quarta e última vez inspira profundo solta o ar e desce o tronco a frente o máximo que você puder permaneça com os pulmões vazios contrai os esfíncteres e o abdome eleve o seu tronco inspirando e quando exalar relaxe bem os ombros traz os seus braços à frente as mãos unidas diante do peito e perceba os benefícios desse exercício simples a introspecção que você consegue alcançar a clareza mental a tranquilidade e é através dessas qualidades que a gente chama de sátvara a mente sátvica que a gente dá início ao trabalho corporal do yoga então nós vamos buscar agora a extroversão através da saudação ao sol então abre os olhos nós vamos ficar de pé de preferência sem encostar as mãos no solo se não puder não tem problema pode encostar a mão no chão mas se puder fique de pé sem encostar as mãos no solo ocupe a parte da frente do seu tapete com os pés unidos a pontinha dos dedos dos pés apontadas para frente gira os ombros para trás para baixo abre expande o peito se colocando receptiva aos benefícios da prática do yoga conecta bem o abdome leva o seu umbigo lá para dentro o queixo elevado mas com humildade respiração de preferência o jai ativa a respiração o jai você não conhece faça respirações profundas durante toda a prática saudação ao sol a surya namaskara inspira leva os braços e olhe para as suas mãos no alto respira e flexione o tronco leva o queixo no peito e a testa na direção das pernas embaixo inspire e olhe para frente um pouquinho alongando a coluna e ao expirar leva os dois pés atrás e bem devagarzinho desça e te aturando abra o seu coração inspire em urdiva mukha abre o peito exala enganando o mukha a postura do cachorro olhando para baixo ajuste o seu corpo nessa postura direcione o olhar para o umbigo empurra a palma das mãos contra o solo imagina que você está levando o seu peito lá nas suas coxas com o abdome bem conectado e a respiração profunda ou respiração de ar mantenha o seu corpo bem paradinho no asso como se você fosse uma estátua de pedra e vá colhendo os benefícios físicos energéticos e emocionais dessa postura na próxima inspiração caminhe com os dois pés à frente e alongue os joelhos ao soltar o ar leva o queixo no peito apesta nas pernas embaixo e cresça então o tronco e os braços inspire grande olhe para as mãos lá no alto alonga ao exalar traz as mãos unidas diante do peito em samastitri mais uma vez inspira sobe alonga exala desce alonga encosta o queixo no peito expira e olhe para frente expira os dois pés vão atrás devagarzinho desce em chaturanga se puder se precisar coloca o joelho no chão expira e urdeva mukha se puder tira o joelho do chão abre o peito exala e adho mukha dá uma olhadinha lá para o seu umbigo empurre a palma das mãos contra o solo e respire bem profundo um dois três quatro cinco na próxima inspiração caminho à frente alonga os joelhos expira e volta em utanasana leva o queixo no peito a testa nas pernas lá embaixo cresça então o tronco e os braços inspire grande olhe para as mãos no alto e ao exalar as mãos unidas diante do peito em samastitri terceira vez inspire olhe para as mãos lá no alto exala recolhe todo o corpo encosta o queixo no peito inspire e olhe para frente um pouquinho e ao expirar leva os dois pés lá atrás e bem devagar desça em chaturanga dandasa inspire em urdhva mukha abre bem o peito exala em adho mukha direção no seu olhar para o umbigo e respire profundo um dois três três quatro leva o umbigo lá para dentro cinco na próxima inspiração caminha à frente alonga os joelhos expire e volta em uttanasana levando o queixo no peito cresça o tronco e os braços inspire grande olhe para as mãos no alto e ao exalar as mãos diante do peito em samastitri mais uma vez inspire profundo exala flexione o tronco sinta o corpo se enchendo de saúde de energia inspire e olhe à frente exala leva os dois pés atrás e desça em chaturanga dandasa abre o coração inspire em urdhva mukha quadril no alto exala em adho mukha e aí permaneça respire bem profundo um respira dois respira três quatro tenta aprofundar cinco na próxima inspiração caminha à frente alonga os joelhos respira volta em uttanasana recolhe o corpo todo leva o queixo lá no peito afundo cresça então o tronco e os braços expire grande olha para as mãos no alto e ao exalar as mãos unidas diante do peito em samastittha quinta e última vez inspira exala inspire e olha à frente expire leva os dois pés atrás e bem devagar desça em chaturanga dandasa abre o coração inspire em urdhva mukha exala em adho mukha e alonga todo o corpo um dois três quatro vai acabar um buraco no chão cinco na próxima inspiração caminha à frente alonga os joelhos exala volta em uttanasana recolhe todo o corpo cresça o tronco e os braços inspire grande olhe para as mãos lá no alto e ao exalar as mãos unidas diante do peito em samastittha a partir daqui confira se seus pés estão bem juntinhos nós vamos dar início aos asanas faça mais uma inspiração profunda e expirando relaxe os braços gire os seus polegares para fora eleva suas mãos inspirando até que a palma das mãos se toquem lá no alto e ao exalar o braço esquerdo desce solta todo o ar do corpo e permanece por alguns segundos com os pulmões vazios segura sem respirar segura segura e o braço esquerdo sobe inspire ao exalar o braço direito desce da mesma maneira inclina todo o corpo para o lado direito contrai o abdômen braço direito sobe inspira forma o trimúltimo drar um triângulo com as suas mãos lá no alto e ao exalar flexione o corpo tenta encostar esse triângulo no solo e segura de novo com os pulmões vazios por alguns instantes desce o máximo que você puder relaxa o pescoço contrai bem o abdômen e agora a gente faz o movimento contrário cresce inspire agora com o peito cheio de ar leva esse triângulo lá atrás e permaneça com o peito cheio por alguns instantes os próximos movimentos são rápidos e vigorosos desce junto comigo inspira leva os braços lá no alto e ao exalar abre os braços pela lateral a palma das mãos tocou as coxas já eleva os braços de novo inspire olhe para as mãos lá no alto e ao exalar flexione o quadril desça o queixo no peito e a testa nas pernas lá embaixo inspire olhe para frente expira caminha o salto lá para trás e desce em Tiaturanga inspira abre o coração em Urdhavamukha exala entra em Urdhavamukha e caminha com as suas mãos lá para trás na direção dos seus pés inspire e olhe para frente alonga as costas exala coloca as mãos no quadril e na próxima inspiração eleve o seu tronco ao expirar transfira o peso do corpo para o pé esquerdo e flexione o joelho direito pela frente abre a perna direita pela lateral com a ajuda da mão direita encaixe o pé direito mais alto que você puder na parte interna da coxa esquerda junte palma com palma aqui na frente mantendo equilíbrio e concentração e eleve os braços se você sentir confortável entrando em Vrikshasana a postura da árvore traz o umbigo para dentro respira bem profundo sinta o fortalecimento do tornozelo do joelho e do quadril esquerdo e o alongamento que você produz na sua coluna só mais uma inspiração quando exalar abre os braços pela lateral e colocar as mãos no quadril devolva o pé direito ao solo inspire de novo inclina o seu corpo lá para trás abre o tronco exala flexione o quadril coloque as suas mãos no solo postura da prancha inspire e ao soltar o ar desce em Tchaturanga se precisar com o joelho no chão abre o coração inspire em Urdhivamukha quadril no alto exala em Adho Mukha leve seu pé esquerdo lá atrás no alto inspirando e ao expirar pise com o pé esquerdo lá na frente no meio das duas mãos inspire e olhe para frente alonga abre o quadril expire e pise com o pé direito no solo lá atrás suba o seu corpo na postura do Guerreiro 1 inspirando vira Badrassana e permaneça 1 fica na postura 2 abre bem o peito 3 respira profundo dobra o joelho isso 4 5 faça mais uma inspiração bem profunda e quando solta o ar entra na postura do Guerreiro 2 perceba que seu peito virou na mesma direção do quadril gira a cabeça olha sobre a mão esquerda bastante energia nas pernas dobra o joelho esquerdo e relaxa os ombros respire 1 leva o seu umbigo lá para dentro encaixando o quadril 2 respira 3 4 5 dois movimentos acontecem ao mesmo tempo na inspiração eu inspiro alongando o joelho e apontando os polegares para o teto e ao exalar vou inclinando o meu tronco e descendo com a minha mão esquerda lá na direção do sol mão direita sobe na direção do teto gira a cabeça olha para a mão direita que está lá no alto o abdome contraído triconarce respira 1 2 sinta todo o fortalecimento na lateral do tronco 3 4 4, 5, ainda na postura, faz uma inspiração profunda e quando solta o ar a mão direita que está lá no alto, desce na direção da mão esquerda, flexiona o joelho esquerdo, põe a pontinha do pé direito lá atrás, inspira grande, olha para frente e ao expirar pisa com o pé direito do ladinho do pé esquerdo, alonga os dois joelhos inspirando, solta o ar, junta a palma das mãos, entrelaça os dedos lá atrás do corpo e na próxima inspiração tenta afastar as mãos do tronco, relaxa o pescoço, levando a cabeça na direção das pernas, o abdômen bem contraído e permaneça nessa postura por algumas respirações, 1, 2, tenta afastar as mãos do tronco, 3, destravando bem os ombros, 4, 5, na postura, faz mais uma inspiração e quando respirar deixa suas mãos descerem na direção do solo, traga suas mãos unidas diante do peito e na inspiração eleva o tronco, quando solta o ar, relaxa os ombros, inspire, palma com palma lá no alto, braço esquerdo desce, expire, pulmões vazios, segura, sem respirar, inspire, braço direito desce, expire, pulmões vazios, sem respirar, braço direito sobe, inspire, trimúltimo drama, um triângulo lá no alto, exala, pulmões vazios, segure sem respirar por alguns instantes, contrai bem o abdômen, massageando os órgãos internos, subiu, inspira, agora o peito cheio de ar, inclina esse triângulo trimúltimo drá lá atrás, trimúltimo drá vaiu, os próximos movimentos são rápidos, vigorosos e desceu, inspira, vai lá no alto, eu vou exalar, abre os braços pela lateral, senta a vida fluindo pelo corpo, quando a palma das mãos tocarem na coxa, leva os braços lá no alto de novo, inspire, ao exalar, flexione o quadril, queixo no peito, a testa nas pernas lá embaixo, inspire e olhe para frente, inspire e caminha ou salta lá para trás e desce o tchaturanga, inspire em urdhvamukha e exale em adhvamukha e já vai caminhando com as suas mãos lá para o fundo, na direção dos seus pés, inspire e olhe para frente, exala e coloca as mãos no quadril, inspire, eleve o tronco, exala, relaxa os ombros e traz o peso do corpo no pé direito, inspira o joelho esquerdo e sobe, tenta ir mais alto do que o quadril, abre pela lateral e com a mão esquerda eu tento encaixar o pé o mais alto que puder, junto a palma das mãos e três. Observe como está sua mente, sabe que esse exercício é equilibrar o corpo, mas principalmente o corpo emocional, corpo mental. só mais uma inspiração, quando exalar, traz as suas mãos no quadril e devolva o seu pé esquerdo ao solo, inclina o corpo lá para trás, inspira, exalando flexiona o tronco, leva as suas mãos ao solo e na próxima inspiração, caminhe para a postura da prancha, ao expirar, desça em Chaturanga, inspire em Urdhva Mukha e exala em Adho Mukha. Leva o pé direito lá atrás no alto, inspirando e pise com o pé direito lá na frente no meio das duas mãos, soltando o ar. Inspire mais uma vez, olhe para a frente, alonga o quadril, exale e apoie o pé esquerdo no solo lá atrás. Suba então o seu corpo na postura do Guerreiro 1, vira a badraça e respire. Se você sentir que as orelhas estão afundadas entre os ombros, afasta as mãos, busca a postura que é confortável para você, você sentir força, energia, o peito se abrindo, crescendo, esticando, enchendo o peito com coragem, com energia, respira, traz energia para a perna, dobra o joelho. Só mais uma inspiração bem profunda, e ao redalar, os braços descem, o peito vira na mesma direção do quadril. Postura do Guerreiro 2. Concentra o seu olhar num pontinho fixo, drishte, concentração profunda. Perceba se você está mantendo o arco do pé direito bem formado, não está desfazendo esse arco. Isso. E aperta o pé esquerdo no solo. Perceba como os músculos do corpo trabalham, mas mais do que isso, perceba a energia do corpo. São dois movimentos ao mesmo tempo, os polegares para o teto e o joelho que se estende. Inspire. Exala, desce em triconace. Olha para a mão que está lá no alto. Expande, perceba como é gostoso abrir o peito dessa maneira. Aperta o calcanhar direito no solo, garantindo que o joelho esteja todo estendido. Aperta o abdômen para dentro, garantindo que o tronco está mantendo o seu corpo aí. Corpo bem alinhado, respiração, o Jai, ou bem profunda. Respire. 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 E ainda na postura, faça mais uma inspiração. Quando solta o ar, a sua mão esquerda vai descer lá onde está a mão direita. Flexione o joelho direito, põe a pontinha do pé esquerdo lá atrás. Inspire, olhe para frente. Quando exalar, cola o pé esquerdo no pé direito. E na próxima inspiração, alongue os dois joelhos. Ao exalar, junta a palma das mãos e entrelaça os dedos lá atrás do corpo. E inspirando novamente, vai afastando as mãos do tronco e descendo a sua cabeça lá na direção das pernas. Aperta os calcanhares no chão, vai garantir que as suas pernas estejam alongadas. Contraia o abdômen, relaxa o pescoço. Força nos braços. Respiração de ai, aquele barulhinho lá na garganta. Respiração vitoriosa, ativando o seu metabolismo. A força do corpo e fazendo com que a sua prática seja uma prática meditativa. Faça mais uma inspiração. Quando solta o ar, deixe as suas mãos descerem na direção do solo. Inspire, olhe lá para frente. E exalando, leva os dois pés atrás e desça em te aturando. Eu vou convidar vocês agora para subir em Uri Dvamukha, inspirando. E fica aqui um pouquinho. Respira, abre o peito. Se puder, tira os joelhos do solo. Afasta os ombros e as orelhas. Não deixe de fazer isso aqui. Afasta os ombros e as orelhas. Respira. Abre o coração. Abre, abre, abre. Só mais uma inspiração. Exala. Entra em Uri Dvamukha. Fique na ponta dos pés inspirando. Quando solta o ar, leva os dois joelhos lá na frente, próximo aos punhos. Cruze as pernas atrás do bumbum. Leva o quadril no chão. E leva as costas também no solo. Cruze o seu tornozelo direito em cima do joelho esquerdo, como quando a gente faz um 4 com as pernas. Faça o braço direito no meio das duas coxas. Abraça a perna esquerda, pegando debaixo do joelho. E puxe a perna esquerda na direção do tronco. Pode puxar até você sentir que a sua lombar saiu do solo. É uma variação de capotássia na postura do pombo. Relaxe o abdômen. Respira de forma consciente. Respira. Respira. Sinta todo o alongamento, o trabalho que você está fazendo na região do Muladhara Chakra. O primeiro chakra. Retirando a rigidez. Na próxima inspiração, alongue a sua perna esquerda lá para o alto. E com a força do abdômen, soltando o ar, contrai e passe para a postura sentada. Pega a sua perna direita, joga ela lá para trás. Encaixa o pé direito o mais alto que você puder lá na coxa esquerda. Gira o peito na direção da perna esquerda. Inspire, cresça o tronco e os braços. E ao exalar, coloque o corpo em cima da perna esquerda, entrando em Janus Chas. Alinha os dois ombros, mantendo os dois ombros da mesma altura. E a cada exalação, deixe o seu corpo descer um pouquinho mais. Solta o ar e desce. Solta o ar e desce. Solta o ar e desce. Na próxima inspiração, cresça o tronco e os braços lá no alto. E ao exalar, leve as suas mãos lá atrás no solo, com os punhos apontados para o fundo da sala e a ponta dos dedos para frente. Flexione os joelhos, planta os pés no solo, os pés afastados na largura do quadril. Imagina como se tivesse um fio de luz, um cinto de luz amarrado na sua cintura, que puxa a sua cintura lá para o alto. Se você subir até aqui, já está legal. Mas aí você contrai o bumbum, contrai os glúteos, empurra a planta dos pés para o solo, tenta subir. E aí a cabeça olha para o teto. Não deixa a cabeça pendurada, a ponta do nariz aponta para o teto. Respira. Contrai os glúteos, contrai bem o bumbum. Respira. Sinta o corpo forte. Respira. Respira. Só mais uma inspiração. Exala. Senta no meio das duas mãos. Cruza as duas pernas. E desce em Tiatura. Inspire. Em Uri de Vomukha. Abre o peito. Abre. Expande. Exala. E Adomukha. Fique na ponta dos pés inspirando. E quando solta o ar, leva os dois joelhos lá na frente. Cruza as pernas atrás do bumbum. O bumbum vai no chão e as costas também. Cruza o tornozelo esquerdo em cima do joelho direito. O braço esquerdo passa entre as duas coxas. Pega debaixo do joelho direito e puxe as pernas na direção do peito. Até você sentir que a lombar sai do chão. Quando você coloca força nos braços, perceba que você não precisa tensionar os ombros. Os ombros relaxam. O abdômen pode te ajudar. Deixa a perna direita, por enquanto, descansando. Enquanto você está alongando bem o quadril do lado esquerdo. Respira. Respira. Sente o alongamento. Na próxima inspiração, alonga a perna direita lá para o alto. E com a força do abdômen, solta o ar, passando para a postura sentada. Pega a perna esquerda, joga ela lá atrás, encaixa o pé esquerdo. E aí inspira, cresce, vira o peito lá na direção da perna direita. E ao exalar, Janu Sirsha. Sirsha é cabeça. Janu é joelho. A postura da cabeça no joelho. Mas a gente tenta passar com a cabeça além do joelho. É importante que você coloque os dois ombros da mesma altura. O abdômen bem contraído. E você aprofunda um pouquinho mais. Toda vez que você solta o ar, o seu corpo, ele desce mais um pouquinho. E desce mais um pouquinho. E desce mais um pouquinho. Na próxima inspiração, cresça o tronco e os braços lá para o alto. E ao soltar o ar, você vai encostar com as suas mãos lá atrás. Você tem duas opções agora. Você pode colocar a planta do pé de novo para repetir a postura. Ou você pode alongar a sua perna esquerda à frente com os pés unidos. E aí, independente de como você colocar os seus pés, você vai imaginar um cinto puxando o seu quadril para o alto. Vai subindo. E vai tentar levar a planta do pé toda no solo. A cabeça olha para o teto. E você respira profundo. Respira. Um. Respira. Dois. Contraia o bumbum. Contraia o bumbum. Três. Força nos braços. Aperta as mãos no solo. Quatro. Lá no alto. Cinco. Inspirou. Exala. Dez. Senta no meio das duas mãos. E a partir daqui, flexione seus joelhos. Cruze as suas pernas. Abra os braços na altura dos ombros, inspirando. Se precisar, movimento um pouquinho os dedos, os punhos para descansar as mãos. E agora, soltando o ar, cruza o braço esquerdo na frente do tronco. Leva a mão direita lá no alto, inspirando. E quando soltar o ar, deita com o tronco em cima da perna esquerda, levando o ombro esquerdo na direção do joelho esquerdo e alonga o braço direito sobre a orelha. Deixa a cabeça relaxar, cair para o lado também. Se você quiser, você pode girar a cabeça e tentar olhar dentro da palma da mão direita. Mas sente toda a lateral do corpo se abrindo, se alongando nesse asma. Abrindo espaço para o seu pulmão direito, para o seu rim direito. Respira. Na próxima inspiração, o braço direito te puxa lá para o alto. E aí, ao exalar, ele já desce na frente do tronco. Inspira, o braço esquerdo sobe. Exala o ombro direito lá no joelho direito. E o braço esquerdo se alonga do lado da orelha. Gira a cabeça, olha na palma da mão esquerda e respira profundo. Cada vez que você solta o ar, o seu ombro desce mais perto do joelho. Você aprofunda. Sente o espaço que você cria agora para o seu coração, para o pulmão esquerdo, para o rim esquerdo. Respira. Próxima inspiração. O braço esquerdo te puxa lá para o alto. E ao exalar, você traz as mãos unidas diante do peito. Contrai bem o abdômen. Tira os pés do solo. E aí, se puder, alonga. Afonso, esse asana não estava na última aula. Pois é, mas só para a gente fortalecer um pouquinho mais o nosso abdômen. Respira. 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 Tenta alinhar a coluna. Só mais uma inspiração. Exala, dobra. As costas no solo. Os pés do solo afastados na largura do quadril. E as mãos no chão lá atrás, perto dos ombros. Sobe o quadril. Tirando o quadril do solo. E aqui permanece. Quem consegue subir na postura da roda, sobe, tirando a cabeça também do solo. Ou deixando o topo da cabeça no chão. Chakrasana. Postura da felicidade. Estimula todos os nossos chakras. Respire. Contrai o bumbum para o corpo ir lá no alto. Aperta a planta dos pés do solo. Respira. Só mais uma inspiração. E quando solta o ar, desfaz bem devagar. Abraça um pouquinho as duas pernas. Respira. E a partir daqui, a gente vai começar o trabalho com as posturas invertidas. Então, se você já sabe montar as posturas invertidas, se você já tem uma prática, pode montar e fazer 15 respirações. Se você estiver no período menstrual, hoje você vai trabalhar com o praçarita padutanássima. Afastando bem os pés, flexionando o quadril e levando as mãos na direção do solo. Para quem é iniciante ou para o período menstrual, é essa postura que eu estou demonstrando agora. Agora, se você já conhece as posturas invertidas, pode começar a fazê-las. Escolha uma delas. Por 15 respirações. Quem está em Savangasana e depois quiser descer em Halasana, faça isso. Traz a mão mais para trás. Isso. A cabeça mais para frente. Imagina um triângulo. Isso. Mais confiável. Também que as posturas invertidas, elas rejuvenescem. O sistema nervoso, o corpo físico. Posturas que são utilizadas para acalmar a mente, para acalmar o sistema nervoso. E utilizadas até para trazer mais beleza. A mãe de todas as posturas. A mãe de todos os asanas. Assim como uma mãe faz tudo o que ela pode para manter o seu lar em harmonia, as posturas invertidas fazem tudo o que podem para manter o nosso corpo em harmonia, saudável. Acalme a respiração na postura que você escolher fazer. O que você escolher? O que você escolheu? Quem terminar, faça as compensações Pode ser a postura do peixe Ou você pode escolher alguma outra postura que você queira fazer Encostar Isso E a gente tem ainda dois minutinhos finais, livres Para você fazer o que você quiser Você pode escolher algum asana, alguma postura Que não foi passada na aula de hoje Mas que você está afim de fazer, que seu corpo está te pedindo Ou você pode também repetir alguma postura, algum exercício que a gente fez hoje Que você sente que foi bom para você Dois minutinhos finais livres para você fazer o que quiser Caso você esteja sentindo também alguma coisa emocionalmente ou fisicamente Se quiser ajuda dos arsinas, me fala que eu posso te passar algumas posturas para o seu treino e para o seu autocuidado Experimenta nessa postura e girar essa palma da mão para cima Observe só a diferença que dá no ombro, é sutil Mas quando você gira assim, mas quando você gira assim, ele gira para cá Tudo bem A gente pode até as duas pernas Isso 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 Segure, segura firme Segura Aperta Aí sim Aí sim Instalou? Instalou? Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. explicadinho para você. Agora, conta aqui para mim no comentário, se você gostou de repetir a aula, tá bom? Conta aqui para mim. Peço também para você deixar um like, porque isso é muito importante para o nosso canal crescer mais e mais. Estamos combinados? Gente, sabe é que lá no Telegram eu libero conteúdo exclusivo para vocês. Ontem, por exemplo, eu liberei o Yoga Nidra, guiado, relaxamento de uns 20 minutos. Lá também a gente bate papo, coloca bastante conteúdo diferente. Então, se você quiser fazer parte do nosso canal do Telegram, canal oficial da Casa Chante, o link dele também está aqui na descrição. Dá uma lida aqui na descrição, lê, que você vai ter muito conteúdo ali ainda. Combinado? Nos encontramos no nosso próximo vídeo ou na nossa próxima live, ou lá no Instagram da escola. Até mais! Você já pensou em se tornar uma instrutora, um instrutor de Yoga? A Casa Chante está com as inscrições abertas para o curso de formação e o nosso curso de formação é 100% online. Nesses 10 meses, nós vamos ter mais de 250 horas de conteúdo. Você vai aprender tudo sobre a filosofia do Yoga. Você vai estudar sobre os asanas. Todos separados. As flexões, as extensões, as torções, as posturas invertidas. Sabia que você, como instrutor de Yoga, não precisa fazer todos os asanas? Existem variações em todos os asanas que a gente pode fazer. Eu sou profissional da área da saúde e já lecionei por muitos anos a disciplina de anatomia. E essa é uma disciplina que a gente vê dentro do curso. Além disso, a gente vai estudar sobre meditação, as meditações mais tradicionais e as meditações dinâmicas, para a gente aprender qual que se encaixa no nosso dia a dia. Vamos estudar sobre a filosofia indiana, conceitos como karma, dharma. Vamos abordar os mudras, que são os gestos, os símbolos que nós fazemos com as nossas mãos. Você vai aprender crias, exercícios de purificação. Você vai ter uma base boa sobre a Ayurveda. É muito conteúdo. Você pode conferir todo esse conteúdo no nosso site. O curso é 100% online. Você não tem que vir até a mim para fazer a aula, mas eu vou ter que ver o seu roxinho, porque a gente tem aulas ao vivo de 15 em 15 dias. E além desse conteúdo, a gente tem as aulas também que são gravadas. Então, todas as semanas, você vai receber um link para você assistir as aulas e se programar para as aulas ao vivo. É claro que se você não pode estar comigo ao vivo naquele momento, no horário da sua aula, a aula fica gravada para você poder assistir depois. Mas você vai fazer o curso inteiro da sua casa. No final do curso, você vai passar pelo estágio e durante o curso, você vai passar por duas avaliações. Depois de passar pelas avaliações, você vai receber um certificado, onde você vai se tornar um instrutor de yoga e poder, se você quiser, fazer dessa a sua nova profissão. Na minha trajetória no yoga, eu estudei como monge indiano e fui até a Índia para poder me aprofundar na prática para trazer o que há de melhor para você. Eu te aconselho a já fazer a sua inscrição, porque a gente tem uma lista de espera e as vagas são realmente limitadas. Você já passa a ter acesso a um conteúdo gravado exclusivo com uma apostila para download para você começar a estudar em casa e você vai começar a ter aulas ao vivo comigo todas as semanas para ir te preparando para a formação. Se você ficou interessada, se você ficou interessado ou tem ainda alguma dúvida, entra no nosso site e entre em contato com a gente. E aí